Tá, os bilhões do fundo eleitoral vão na contramão do debate sobre responsabilidade fiscal, né? Mas muito na contramão. Você está sendo até muito elegante, Rodrigo, porque é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Cinco bilhões. Nós estamos falando de uma campanha eleitoral de eleições municipais. O Brasil tem o parlamento o segundo mais caro do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. O parlamento alemão seis vezes menos do que o Brasil, o alemão e o francês. É um absurdo, é uma coisa assim, já que é a casa do povo, eles poderiam fazer uma coisa muito simples, eles poderiam fazer uma pesquisa, não é a casa do povo? Quanto que deveria ir para o nosso fundo eleitoral? Quanto que não indo para o fundo eleitoral vai para educação, saúde, investimentos e infraestrutura? Já que eles são eleitos pelo povo, a gente iria ouvir a voz do povo. O que vocês acham que o povo ia dizer? Eu acho que essa é uma enquete de resultado previsível. Um rotundo não.